Santos, Santos, gol! Olá meu amigo, olá minha amiga, que bom mais uma vez estar com vocês aqui no nosso canal Ivo Morgante Santos FC Pra falar das notícias do peixe, pra falar do glorioso alvinegro praiano, né? Antes eu peço que você inscreva-se no canal, deixa o seu like, faça o seu comentário Aperte o sininho das notificações, pra você saber sempre quando tem um vídeo novo aqui no canal Tá bom? Bom, vamos falar do nosso apoiador Minasbet Esportes Olha gente, é um site de apostas esportivas, de jogos, uma coisa sensacional, maravilhoso mesmo Eu nunca vi nada igual, tá? Você pode ganhar um dinheiro, você vai lá, faz suas apostas esportivas Entra nos jogos do site, sempre com moderação, evidentemente, né? E aí você também pode se divertir e ganhar um dinheirinho no minasbetesportes.com Tá bom? Durante todo o vídeo, ó, aqui ó, já tô apontando pra você Aqui vai ter um QR Code E você vai fazer o seguinte, você vai aproximar o seu smartphone Pra ir lá pro Minasbet Esportes, né? Isso se você estiver me vendo pela televisão ou pelo notebook Se você estiver me vendo pelo smartphone, você espera acabar o vídeo E entra no site, que é minasbetesportes.com Tá bom? É muito legal, eu nunca vi nada igual pra você se divertir e ainda ganhar uma grana Tá certo? Olha, a surpresa, tem uma surpresa A surpresa não chegou ainda pra eu fazer a promoção aqui no nosso canal Ivo Morgante Santos FC Deve chegar até o dia 14, por aí, né? Então a gente ainda tem um tempinho pra que a surpresa chegue pra gente aqui E pra que eu possa fazer essa promoção Mas eu vou fazer essa promoção Que é um patrocínio de Minasbet Esportes E você também vai poder participar Tá certo? Bom, vamos falar do Santos Porque o João Schmidt não vai jogar Não vai jogar O João Schmidt teve um entorce no tornozelo Há um edema, há um inchaço no tornozelo dele E é claro que ele vai ficar se cuidando agora Um jogador importantíssimo, né? Um motorzinho do Santos, né? Mas aí eu não vejo muito problema, não Eu gosto muito do Rincón Eu gosto muito do Tomás Rincón Ele é um jogador sério, compenetrado Ele não é um jogador de tanta... De tantos passes como é o João Schmidt Mas ele é um jogador que resolve ali o problema Então eu acho que ali o Santos não vai ter muito problema não Pra jogar contra o América Mineiro, né? Então é assim O Santos deve ser o mesmo time com o João Paulo O JP Sherman, o Joaquim, o Gil e o Escobar Ali o Tomás Rincón, no lugar do João Schmidt O Pituca e o Juliano E na frente... Patati! Opa! Eu gosto de chamar de Patati, eu não gosto de chamar de Wesley, não Patati! O... Bigode, o William Bigode E o Otero, pela esquerda Esse deve ser o time que vai pegar o América, né? É um jogo difícil O América é um time bem montado O América sofreu muito no campeonato passado E gozado, né? Todas as vezes que eu vi o América jogar E muitas delas perdendo o jogo Eu gostei do futebol do América São essas coisas incríveis, inexplicáveis no futebol Mas é um jogo difícil pro Santos Mas o Santos pode trazer os três pontos de Belo Horizonte, sim O Santos tem... O Santos tá começando a entender o que é jogar a Série B E isso é muito importante E o Santos, eu acho que dá pra trazer, sim Os três pontos lá de Belo Horizonte Certo? Então, o Santos deve ser o mesmo time Então, né? Com o João Paulo O JP Sherman O Joaquim, o Gil e o Escobar Aí, a única alteração O Rincón continua se tratando Ou melhor, o Schmidt continua se tratando E o Rincón entra no lugar dele Diego Pituca E o Juliano E na frente, Patati Eu gosto de chamar de Patati Eu não gosto de chamar de Wesley, não Patati O... Do bigode William do bigode No meio, né? Do ataque E o Otero pela esquerda O time jogou muito bem com esse ataque Esse ataque fica um pouco mais veloz Fica um pouco mais... O Guilherme, claro O Guilherme faz uma falta tremenda É um jogador importantíssimo Mas eu acho que o bigode Deu um pouco mais de mobilidade Pra esse ataque Bom, então esse deve ser o time A gente vai acompanhar na sexta-feira O jogo, evidentemente, né? E trazendo todos os detalhes pra você Amanhã eu vou estar de volta também Com mais detalhes do Santos Futebol Clube Certo, gente? Então hoje o Santos treinou Provavelmente é esse time Amanhã volta a treinar Deve ir pra Belo Horizonte E joga na sexta-feira Contra o América Mineiro Tá bom, gente? Bom, é isso aí por hoje Deixa o seu like Inscreva-se no canal Faça o seu comentário Aperte os sininhos das notificações Entra aqui, ó Entra aqui, opa Ao dedão, ao dedão Entra aqui também Através do seu smartphone É só aproximar Você entra no minasbetesportes.com Ou então pode entrar pelo site também Aliás, o site é minasbetesportes.com É por aqui Você entra no minasbetesportes E pode entrar pelo site minasbetesportes.com Tá bom, gente? Um grande abraço Até amanhã Santos! Santos! Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão